Bem-vindos ao Inside A Volta. No decorrer desta edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta vamos conversar com algumas glórias do ciclismo e da volta. Hoje trazemos o Manuel Zofrino. Dispensa apresentações, mas para os mais distraídos uma referência incontornável do ciclismo português, quer como ciclista, quer com outras funções, como falaremos mais à frente. Bem-vindo, Manuel. Obrigado pela tua disponibilidade. Começou bem a Volta? A Volta a Portugal? Começou. Começou com a vitória de um amigo meu, Gustavo Loso. Acho que foi importante para ele e para a equipe. Hoje tivemos uma etapa espetacular, ontem também, ontem com a vitória do Luís Gomes e hoje com a vitória do Amar Antunes, que foi distanciadora, digamos, para os meus direitos aniversários. Para os primeiros 10 classificados da geral individual da Volta a Portugal, vemos que as coisas estão praticamente decididas. Isto não há muito a dizer. Hoje o Porto jogou muito bem, 52 Porto jogou muito bem. A equipa da FAPEL não teve poder para controlar a corrida. Penso que o Jhonny também, que não deve ter sido um dia muito bom para o Jhonny. Tiveram que sacrificar o Carvalho, que fez um bom prólogo e para mim devia apresentar-se também em boas condições. E a Volta resume-se ao Amar Antunes, ao Frederico. O Frederico é um corredor de sol, bem? Todos nós conhecemos o Frederico, mas o Porto tem muito para onde jogar ainda. Manuel, foste o mais jovem vencedor da Volta a Portugal. Vestiste a amarela na primeira etapa em linha e nunca mais a perdeste nesse ano. E também, enfim, como diretor de esportivo, desportivo, ganhaste a Volta. Como é que comparas a Volta? Claro que este ano é uma edição especial, por causa desta situação onde estamos todos, mas mesmo nos últimos anos, como é que comparas, digamos, quer quando tu eras chiquitista, quer como nas voltas em que estavas à frente da Maia Milanesa? Bom, eu estive tantos anos, estive 13 anos à frente da equipa da Maia Milanesa. Evidente que eu estive de tudo na equipa da Maia Milanesa. Tive equipas boas, menos boas, equipas muito boas. Mas, como deixa-me recordações, todos os ciclistas passaram comigo, hoje em dia são todos os meus amigos. Mas aqueles anos de Beresmi, ou 2001, ou 2010, onde a Volta a Portugal, para mim foram os melhores anos a Volta a Portugal, onde vinham cá as grandes equipas a Volta a Portugal, vinham cá as equipas do Pro Tour, na qual a equipa da Maia Milanesa estava a estar em saída também, embora que tivéssemos um relacionamento muito reduzido, mas vinham cá grandes equipas. Foi à altura, creio que concordas, não é? Foi à altura de todos os anos da Volta onde veio melhores equipas estrangeiras, não é? Claro que sim, claro que sim. E, então, tínhamos grandes equipas, caras dos corredores. Eu lembro-me que o ano que ganhou a Volta a Portugal o Fabiano Jecker, no último contra-relógio na Maia, primeiro ganhou o Jecker, segundo fez o IASC da 11, terceiro o Galdiano da 11, quarto o Azevedo da 11, quinto o Corredor da 11, para ver a qualidade das equipas que estavam presentes. Estavam neste, no Telecom, muitos meses, vinham a Ramo Banco, vinham aquelas equipas com grandes... Tudo ciclistas de nível internacional. De nível mundial, claro que sim. Manuel, mas em termos do perfil da Volta, como é que comparas, quer dizer, a duração, o tipo de etapas, houve alterações ao longo dos anos, não é verdade? Como é que tu comparas isso com a tua experiência? A Volta a Portugal, já corri a Volta a Portugal, o ano que ganhei a Volta a Portugal tinha 12 dias, depois já corri com 14, já corri com 18, corri com 21 dias, hoje em dia a Volta, esta Volta tem 9 dias, a Volta normal tem 11 dias, isto quando a Volta está tão reduzida em tempo de dias, a dureza da prova, digamos, os dias de prova, ou acumular a Volta a Portugal é muito melhor. E é evidente que uma Volta de 11 dias, uma Volta de 21 dias é completamente diferente. Tu tivestes em grandes equipas, em super equipas, não é? Enfim, tiveste no futebol do Porto, onde ganhaste a Volta e era uma equipa excelente. Tiveste na macro jeans, no sporting, na lousa, etc. Comparas as equipas, as grandes equipas onde tiveste, quer dizer, a hegemomia, digamos assim, que o futebol do Porto tem agora, é comparável com isso? O que é que tu achas? Sim, o ano, principalmente o ano que venho a Volta a Portugal, e o ano seguinte, quando venho ao marco também, eu estive 3 anos no Porto. Primeiro ano ganhámos a Volta a Portugal, que é o meu primeiro ano como profissional, tinha 19 anos, no ano seguinte com 20 anos ganhei a Volta a Portugal, mas tinha corredores, eu era o Benjamin da equipa praticamente, tinha corredores como o Marcos Chagas, o José Amar, o falecido, tinha o Almiru Silva, o Fernando Fernandes, o António Fernandes, eu era, digamos, o puto que ia para ali, para levar água para eles e tal e tal, e conseguia ganhar a Volta no primeiro dia, mas tínhamos, tínhamos um grande grupo, tínhamos uma grande equipa, uma família autêntica, na macro jeans igual, ganhámos a Volta a Portugal com o Marcos Chagas também, também era um grande grupo, e depois tivemos outras equipas muito importantes, também que fizeram, eu acho que as equipas eram boas, mas o grupo que compunha esses corredores ia a amizade dos ciclistas, fazia com que ela fosse muito mais forte. Mas, ao Manuel, tu achas que haver uma equipa muito mais poderosa que as outras tira um bocadinho de brilho à prova, fica a faltar competitividade, ou... Falámos há pouco sobre isso, as grandes equipas fazem-se com um bom orçamento, é verdadeiro, que quando a equipa da Débora 52 aposta, o orçamento é muito maior, quer ganhar a Volta a Portugal, quer ganhar quase tudo, e isso aconteceu o ano passado e há dois anos, este ano há poucas provas, mas com certeza que as outras equipas, para estarem à altura da equipa do Foco do Porto, vão ter que ter um bom orçamento e vão ter que tirar corredores ao Foco do Porto para, digamos, engrandecerem o plantel, engrandecerem em termos de qualidade. Manuel, tu participaste no Tour, representando uma equipa portuguesa, a última vez que houve uma equipa portuguesa no Tour, e participaste a muitas provas internacionais, como ciclista e também como diretor. Como é que comparas a Volta com outras Voltas? Quer dizer, o nível de organização, o perfil das provas, o que é que falta, digamos assim? Bom, eu corri a Volta a Espanha, como ciclista e corri a Torre França, é evidente que o Tour era a parte, como é hoje em dia, hoje em dia vamos a Volta a Espanha, a Volta a Itália, vamos ao Tour, o Tour é com diferença a grande corrida do ano, a corrida que todo o mundo vê. A nossa Volta, eu acho que a gente tem menos, sinceramente, não vamos estar aqui a tapar só de uma peneira, nas nossas equipas, Volta a Portugal, mas já desceu de escalão, ou tem baixado sempre de escalão, está num escalão muito pouco. Depois está colocada entre, cada vez há mais provas nos continentes, nos outros continentes, imediatamente na Austrália, nos Emirates, na China, em todo o lado, na Turquia. Há provas de todo o lado, e são provas para o Tour, as equipas vão lá para ganharem vitórias, para ganharem pontos e para defenderem o seu orçamento publicitário, as marcas investem muito, mas ganharem provas do Pro Tour. Muito bem. Manel, muito obrigado pela tua presença no Canal Insight, foi um prazer estar contigo, um grande abraço. Obrigado eu, um abraço para todos, obrigado. Para continuar a acompanhar as conversas sobre a Volta e sobre, com outros conteúdos relacionados com o ciclismo, subscreva o Canal Insight no Youtube. Obrigado pela vossa companhia.